Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tetiago Games E eu retorno com uma gameplay do game Silent Hill Downpour Isso mesmo, mas antes eu vou explicar o que aconteceu Eu fiquei esses dias sem gravar porque eu mandei o meu Xbox para destravar E eu estava guardando as DLCs de Resident Evil 5 no celular Na câmera que eu até então estava usando Aí tá, beleza, chegou hoje E eu já peguei 3 jogos O que você está vendo aí na tela é eu que estou jogando Silent Hill Downpour, peguei Ultimate Marvel vs Capcom E eu também peguei Resident Evil 6 Isso mesmo E por alguma razão está começando a chover aqui também Coisa linda, é muita coincidência Abri inventário Ah, que bonitinho Os cavalinhos, os ponen malditos Hum, isso aqui parece uma... Abrir inventário Ah Tá, deixa eu ver Deve ser alguma outra coisa aí que eu não estou sacando Um taco de beisebol Taco de beisebol não é muito... Não é lá muito... Não é lá grandes coisas, não é muito resistente Então eu vou continuar aqui com o meu martelinho de ouro Quer dizer, é um martelinho normal, né E dane-se Eu não vou ficar andando aqui com pau Ficar andando com pau na mão Porque isso assusta certas pessoas Eu não tenho um ansinho pra puxar aquela escada Mas dane-se Eu acabei de fazer uma missão secundária Então deixa eu ver Eu tenho que vir por aqui Se eu não me engano Então agora Os jogos de Xbox 360 Vocês verão No canal também Silent Hill Como vocês puderam ver Hum Tem umas velas aqui Pelo que eu lembro Isso aqui É vocês Acabam descobrindo uns tesouros De Silent Hill Só que aí Dizem que isso afeta O final do seu jogo Então eu não vou mexer naquilo ali Vou mexer mais tarde Quando eu zerar de novo Hum Eu não sei ainda se vou fazer uma gameplay Do Resident Evil 6 aqui Eu queria era fazer uma série Mas como eu tô com muita vontade de jogar Epa Quem é você? Ah eu vi Ah filha da mãe Vou ficar longe Agora eu tô na cidade né Agora a putaria vai rolar solta Vou tomar distância deles Eu não vou Ficar perdendo meu tempo Nossa Vou bater neles com um abajur É muito 10 Eu acho que eu perdi uma missão Acho que eu perdi uma missão secundária Delegacia de polícia Ah que droga Eu perdi essa missão secundária Dane-se Não tem problema Pegar o que? Mais pedaço de pau? Não quero Esse jogo cisma em me dar um pau pra agarrar Tá maluco? Por falar em maluco A louca da Screamer A lutadora A lutadora mais porreta A Screamer é a lutadora Ela luta UFC Pra vocês verem Mas é A viatura Ai caralho Tá chovendo Também no jogo Tá chovendo em tudo hoje Peguei um pedaço De cano Não sei se mato ela Ah é que eu quero É que eu quero pegar Essa missão secundária Quero mesmo Vou tentar concluir O máximo de missões secundárias Possíveis Quem é? Ariadne Johnson Nasceu Em 96 De 11 de abril 8 anos Ariadne Foi vista pela última vez Em 11 de abril Cerca de As duas horas Quando caminhava Em direção A sua casa Saindo Tem uma forte Peraí 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 Ariadne sofre De Autismo Severo E apresenta Tendência A se distanciar De casa Ela segue Um caminho Fixo Para casa A partir De sua parada De ônibus Que é marcado Por várias Fitas coloridas Colocadas Por sua mãe Ariadne Tem uma Forte aversão Pela cor azul E sabe-se Que ela muda Seu rumo Para evitar Essa cor Quem tiver Informações Encontre A garota Desaparecida Como assim? Não entendi Ela Ela evita Tudo que tem Cor azul? É isso que eu Que eu entendi? Que estranho Bom Olha Um passarinho Ah Eu acho Que eu sei Que que é isso Também Isso aqui É mais Uma side Mission Passarinho Azul Passarinho Do Twitter Ai Que coisa linda Tomara que a chuva Não esteja tão forte E esteja abafando Mais o áudio De vocês Liberte Todos os passarinhos Deixa eu ver Quantas side Missions Eu tenho Abertas Aqui Não Olha Isso aqui Eu quero ler Para vocês Eu faço Questão Caro Escroto Estou na sua Cola Seu Cusão Pera aí Eu acho Que essa mensagem É para o latino Né? Até Até o pessoal De Silent Hill Odeia o latino Na próxima vez Que alguma coisa Sumir do meu apartamento Pode esperar a polícia Bater na sua porta Se não forem eles Serei eu A minha Batida Batida Acho que é batida É calibre 12 Ah tá Entendi Se é que você entende Então Se você não quer Ter o seu cu Recheado de chumbo Sugiro que você fique Bem longe Do meu apartamento Último aviso Isso aqui foi uma side mission Que eu fiz Há pouco Há alguns minutos Atrás Ahn Isso aqui é o que? Oh É um banco Vou deixar aqui Vou deixar para entrar aqui depois Eu tenho bastante tempo ainda Hum Eu tenho que seguir para lá Então eu vou fazer aqui algumas Tentar fazer uma side mission Que está sussa Ah Pera aí Olha Ó Cartinha da mamãe Meu amorzinho A mamãe fez um caminho Para você chegar em casa Lembre-se das regras Fita amarela Vire à esquerda Fita vermelha Vire à direita Eu sei que às vezes Você se confunde Então Seja uma mocinha E procure as fitas da mamãe E você vai ficar bem O que quer que aconteça Não quebre as regras A mamãe vai estar te esperando Beijinhos e abraços Mamãe Ok Siga o rastro da garota Ok Deixa eu ler de novo Deixa eu ler de novo Amarelo Vire À esquerda Mais uma vez Eu não entendo A esquerda Ah Tá ok Acho que deve ser a minha A esquerda daqui Ah Sai daqui Não estou a fim de lutar contigo Quero Ó Mais um bilhete Rebelião Na Rial State Prison Resulta em Quatro mortes Depois eu leio isso Agora A chuva está dando Uma trégua Ah Vou tentar Seguir o rato Desculpa aí pessoal A câmera teve um ataque De suic Teve um ataque De suicida Não sei porquê Mas eu não vou parar o vídeo Porque eu já falei um monte de coisa Então Eu não quero ter que estar Repetindo tudo de novo Que aí Talvez eu possa até esquecer Então foi mal aí Dei uma pausada rápida E já Ajeitei Bonitinho aí Para vocês Tá Então eu tinha que ir por ali À esquerda Ok Mas eu quero antes dar uma checada Aqui Por aqui Eu sei que tem mais alguma coisa Aqui pra fazer Deixa eu ir lá Pra rua Lá Onde estava aquele loucão Aquele Manolo Das Dorgas Se não tiver nada demais Eu vou Continuar por aquele caminho Mas Eu acho que é isso mesmo Que eu estou fazendo Ô Pare os carros da patrulha Puta que pariu Me fudi Pareceu umas screamers Tá ok Tem que ir pra delegacia Agora Tá Mas como que eu vou ir agora Eu vou desviar delas Eu vou mostrar que são Desviado Estou desviando de tudo Que susto Ai não O tamanho da criança É um beco sem saída Não sei nem por onde que eu estou indo Acho que eu estou indo até errado Bater ou correr Fugiu de 20 monstros Eu estou na avenida Leymond Mas eu tenho que fazer aqui A side mission Tá ok Vamos Vamos dar mais uma Vamos dar mais uma passeada Aproveitar aqui Esses momentos lindos Em Silent Hill Eu tenho arma Tenho 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 munição de sobra Mas eu não vou gastar Ah mas cansa Corre Esse Murphy Corre Parece uma moça Ah Voltei pro mesmo lugar Tá Tá Por onde que eu tenho que ir Que eu não lembro Acho que não dá mais pra fazer Tá Deixa eu marcar Aqui Vai pra aquela Mesma rua Acho que se eu vim Ah É por aqui Se eu não me engano É por aqui Que eu Ah Kit Primeiro socorro Deixa eu um pouco Desligar Essa lanterna Vamos concluir Né Vela azul Não 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 É É fita amarela E fita vermelha Eu sei que eu não tô seguindo ali Conforme ali A O bilhete da Da mãe da guria Disse Tá Deixa eu ver se não tem como eu cortar caminho Deixa eu ver Não Acho que ali seria pra eu cortar caminho Só que não tem Vamos tentar Ah Não deu muito certo não Cadê 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 Aqui Vamos tentar De novo Onde é que eu tenho que acertar Pra fazer cair Oh Lasqueira Vamos lá Tentar mais uma vez Eu acho que é isso Deixa eu tentar só a última Tá vai Ah dane-se Vou pegar aqui meu pedaço de cano E vamos lá tentar fazer a side mission Já vai ser aí que eu tava procurando Tô todo molhado Esse jogo aqui Cara Sensacional Não Não é aqui É aqui Eu pelo menos Tô curtindo muito Que merda Que merda de lag Vamos ver quanto tempo que tá o vídeo Ah 14 minutos Dá pra eu ficar falando mais besteira junto com vocês Ah Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai com calma Calma Murphy Não Vai Aê Não Não cai O Murphy perde a Perde com muita facilidade A O equilíbrio E já tem inimigo ali embaixo me esperando Provavelmente O rádio tá chiando Ah Uma cesta de Basquete Deixa eu ver se eu encontro aqui Eu larguei o meu Meu ansinho por aqui Sem querer Querendo Pegar o que Ah Aqui está você Ok Delegacia Hum Vamos lá fazer Acho que é Por aqui Entrando por aqui Será Vamos ver É Quase isso Aqui tanto lag Que dá no jogo Ah Susto Filha da puta Que que é isso Excessões Que que é isso Excessões Ele tá possuído Ele tá Ele tá possuído Ah Filha da puta Tá fugindo Gastei minha arma à toa Ô O maluco tá lá Ah Eu passo por ti mesmo Vem 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 Quero ver Tua machesa Nossa Ele tá Ele tá bugando Lindamente Ah Quer bancar O machão Aí Tá só encarando Fazer alguma coisa Que é bom Nada Mas peraí Ai Como eu sou gênio Eu dei a volta No mesmo lugar Acho que eu tinha Que vir por aqui Não Não é aqui Foi só Perda de tempo Com aquele cara Tá Então Ô Que é isso Não buga não Pedaço Isso aqui é o que Um pedaço De pau Quebrado Metrô Acho que eu vou Explorar essa bosta Mas Talvez Numa próxima Gameplay Ô Que negócio Esse tá voando Ficando louco Tá É aqui Que é a delegacia É pra ser né Deixa eu fazer a volta Nossa Eu vou pegar uma cadeira Vou pegar uma cadeira Vou dar uma cadeirada No primeiro maluco Que apareceu na minha frente Ah É por aqui mesmo Ah Eu vou ter que me equilibrar Aqui Peraí Vocês acreditam Que nesse primeiro negócio Aqui Ai não Eu já morri Isso mesmo O idiota aqui Não conseguiu morrer Nossa Moro Sem problemas sérios De equilíbrio Ele é uma pessoa Desequilibrada Vamos lá Vamos lá Só um pouquinho Só um pouquinho Identifique o número De chamada De carro Da patrulha Mais uma lanterna Vai entender o jogo Munição Tá Ok Tá Eu tenho que identificar aqui D 7 5 Deve ser D D3 7 5 Vamos ver D 3 7 5 Oh Não Deixa eu tentar identificar Deixa eu tentar 8 8 5 7 Deve ser Não Ah é claro Esqueci dúvida Mas não tem Letra C4 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 Acho que é C4 C6 C4 C6 Não Não é possível Então deve ser 9 6 Também não Pô Então o que que é Então Eu vou tentar Aqui até dar certo 8 8 5 5 1 8 8 8 5 Ah pode Ah peraí Pode ser uma letra Deve ser A Então vamos lá Tem que funcionar 8 5 5 5 Vamos ver B Não É triste a situação Tá D Tá é C4 C4 Ai que fica difícil aqui Borrado Deixa eu ver se não tem mais Fico pegando a mesma A mesma lanterna Peraí Deve ter algum número aqui Vamos ver Vamos lá Deve ter alguma coisa aqui Isso 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 Deve ser isso Ou não É mas aqui não tem o número das viaturas Mais um Quadro DJ Riggs Ai ai Tá deixa eu analisar ali Com carinho D 7 5 Então abre possibilidade Para qualquer número ali Se não for o número Deve ser Letra Tá vamos Tentar aqui O que 7 5 Não Tô fazendo muito feio Ah se eu não conseguir Eu vou sair Peraí C4 C4 Parece um Parece um C4 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 C6 C6 C4 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 7 6 Não Peraí Deve ser ali 8 8 5 5 5 7 8 5 7 Porra Mas nada Dá certo Deixa eu ver aqui Roubo Automóvel Automóvel Ah eu acho que tá faltando algum documento Alguma coisa Que me diga que os O número dos 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 veículos Só pode né Tá ali deve ser A 5 A 5 8 Não Ah Eu ainda não vou sair da cidade Então Eu preciso de Preciso de um outro documento Pra que fique mais fácil Adivinhar Tá foda Eu nunca fui muito bom em Enigmas Silent Hill tem um bom número Aliás Uou Uou Não Volta Aí Mas não cai né Seu Jamanta Deve ter alguma coisa por aqui Boletim De ocorrência Não Ainda Nada que faça sentido Pra mim Vamos lá Vamos lá tentar de novo Senão Não cai Vamos lá Não cai Uou Eu tô Pepaço Tá ok Deixa eu Procurar aqui Talvez aqui Teja alguma coisa Acho que não tem nada Acho que não tem nada Bom Dizem que se Se você não tá conseguindo resolver o enigma Tente vê-lo de uma forma diferente Diferente É isso que o jogo sempre fala Veja o enigma de uma forma diferente Tá Eu tenho que ver de cabeça pra baixo O Ah Peraí Horário de patrulha Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Não Ah Nada que faça sentido pra mim Que merda Deixa eu ver Deixa eu ver se não tem um outro aqui Não Não Então é o seguinte pessoal Eu vou deixar isso aqui pra depois Eu não vou sair da cidade ainda Tá Porque se eu ficar aqui durante quase o que? Uma hora Meia hora Nossa Eu não sei nem quanto tempo que eu fiquei ali Então vamos continuar pela rua Porque tem mais side mission pra fazer Bom Se eu não achar mais Acho que eu vou entrar naquele Lugar Se eu conseguisse Identificar as viaturas Ficaria mais fácil Se eu ficasse de frente com uma Com uma ou outra Ficaria como eu já disse Bem mais simples Mapa Ok É ali fica a grande Ficar a grande questão mesmo Vou correr Esse lugar é grande pra caramba Eu tô me perdendo aqui muito fácil Justamente o que eu esperava Fechado Ficaram um bolinho da bacalhau Aqui não vai dar em nada Só um extintor Aqui era pra ter um inimigo Aqui que eu já matei O problema é que de tanto jogo salvar Que o jogo fica alagando De tanto que salva Nunca vi tanto salve Acho que é só com unzina Mandar Agora eu vou mandar um salve Eu gostaria de mandar um salve Ai ai É eu vou ficar Acho que eu vou ficar perambulando Aqui o resto do vídeo Não é possível Não é possível Ah Tá Aqui vai dar out Hum Não 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 foi pra aqui que eu veio É algo parecido Mas que droga Não lembra Porcaria do caminho Tô perdidaço Não sei pra onde ir Tô sem rumo Que droga Por que que eu fui voltar Ah O jeito é eu vou seguir aqui pela rua É isso aí Vamos lá Caminhando e cantando E seguindo a canção Eu estou perdido em Silent Hill Eu quero sair daqui Mas algo não me deixa sair O que devo fazer Parece que é coisa do intestino Não me deixar partir Eita Eu vou cair Vai Murphy Mostre seu Mostre o poder da saliência Mas Por que que ele faz lá Mas peraí Deve ter um outro caminho ali Que eu posso acortar Pra ir mais rápido Tem que ter Tem que ficar vendo Essa ceninha dele Descendo aí É demorada Ah eu não posso descer Que coisa linda Dá uma parede invisível Segundo aí O que eu tava sabendo E por aí galera Parece que os Que a Konami Os caras iam lançar Uma atualização E nessa atualização Eles iriam corrigir Esses saves E os lags Parece Que o jogo Fica travando toda hora Até mesmo Se você tiver Ele originex Aí bonitinho E também Vai ficar dando uns lags Mas Acho que é coisa leve Acho que não é uma coisa Que vá Comprometer Tanto assim A sua gameplay Eu acho Peraí Onde é que tem que usar Ah não Só o tijolo Ah não entendi Eu trouxe a porra do ansinho Mas não posso usar Então deixei aquele machado Bão Vai ficar com essa Porcaria de ansinho Eu sou Xênio Cadê aqui Pô mas bem que o taco de beisebol Ele é forte Mas ele No mesmo tempo Tem uma resistência Muito baixa Silent Hill Adoro Silent Hill Cara Eu acho que se não tivesse Todos esses Pequeninhos Probleminhas Que a cidade faz Com que os seus Habitantes Façam passar Acho que eu viveria De boa Tranquilo Eu acho que eu vou entrar no banco Que aí se entrar no banco ali Provavelmente vai Vai salvar Que merda é essa? Barra de chocolate? Mas que merda é essa? Uma barra de chocolate Ao leite 100% Orgânica Granny Pet Mas que Mas que Raios Eu vou Pra que que eu vou usar Essa porca Esse chocolate Não dá nem pra comer Vou usar pra que? Ah Screamer Ah Filha da puta Diz que eu tava longe Imagina se eu tivesse perto Acho que ali em cima Dá pra subir Porra Ela não resiste Ela não resiste A minha Sexualidade O silêncio Vale ouro Toma Morra 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 Tá Já tá carregado Eu ganhei uma Ganhei uma conquista Aqui Brindes Dez Screamers Mortos Ou Incapacitados Beleza Jogo Joinha Vai Morra Puxa Vamos ver O que que tem aqui em cima Deixa eu ver Quanto de gameplay Que tá 35 minutos Meu Deus Vou continuar Só mais um pouco Aí vou parar De enrolar vocês Tá É pra fazer alguma coisa Aqui Ah tá Cadê Eu posso entrar Murphy pode entrar em lugares Para se abrigar Da chuva Oh shit man Kit primeiros socorros Ah Mas eu não acredito Mas Eu achei um easter egg Não velho Não Eu não acredito nisso Eu não acredito Que eu tô Não Eu peguei uma Eu peguei uma outra arma Uma Peguei um Coat Tá Mas qual que é a mais forte Mas Cara É o apartamento Do Henry Do Silent Hill 4 Nossa Velho Que foda Olha só É igualzinho Velho Só que faltava Encontrar o Henry Aqui agora Que zoeira Que zoeira Ah E agora Velho Eu não sei qual arma Que é a mais forte Essa aqui Parece um lixo Peraí Essa aqui parece ter um tiro mais forte Mas Mas pera lá Deixa eu ver se eu Se com essa munição eu carrego Peraí Tá carrega Então eu vou levar essa aqui mesmo Isso aqui é uma É uma o que? Deixa eu ver Pistola Pistola semi-automática Isso aqui é um Colt Pelo que eu entendo de armas A Colt é uma arma forte Que legal Velho Que easter egg Foda Apartamento 303 Do Silent Hill Que legal Velho Que legal Valeu a pena Ter continuado a gravar A arma mais fraca Não danificada Pode ser Pode ser Melhor que uma arma forte Que está prestes A quebrar Faz sentido Faz sentido Às vezes É melhor fugir Do que lutar Que legal Velho Que legal mesmo Apartamento 302 É entre 301 E 303 Eu não estou lembrado ao certo Porque faz muito tempo Que eu zerei Silent Hill 4 Zerei só uma vez Se eu não me engano Quer dizer Eu tive que zerar Quase duas Quase duas Duas vezes Que legal Velho Que foda Valeu Konami Não É um maluco É eu acho Que eu vou entrar Nesse banco Aqui Banco pan-americano E já encerrar o vídeo O diário De Daniela É uma fonte valiosa Ops De Murphy É uma Fonte valiosa De informações Muito bem Tá salvando Mas então É isso aí galera Desculpe de tanta enrolação E Inicialmente Eu dei algumas explicações Só pra Só pra dizer O que que eu fiquei Tanto tempo Sem postar Mas como eu já disse Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E Comentem aí Se vocês querem Que eu faça mais vídeos De Silent Hill Down Por Pera aí De Cidade Eu vou ficar Ih caramba Eu vou ter que Vou ter que deixar gravar Em outro lugar Mas Chega de enrolação Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Fui Abraços E um beijo